São duas gavetas cheias de carteiras de trabalho que estão aqui esquecidas. No total, 238, confeccionadas de 1998 a 2020. Fabrício Prez de Mello, que coordena a Agência do Trabalhador de Pato Branco, explica que há alguns anos, após o fechamento do Ministério do Trabalho, houve um grande esforço para que os documentos fossem confeccionados aqui no município. A gente pede à população de Pato Branco, quem fez a carteira de trabalho, que está ainda aqui a física, que vem a Agência do Trabalhador na Travessa Santo Cola, número 102, os horários de segunda a sexta, das oito ao meio-dia, da uma e cinco, para que venham fazer a retirada dessa carteira de trabalho. As carteiras que ainda não foram retiradas permanecem aqui por mais alguns meses. Depois serão encaminhadas a Francisco Beltrão, onde há uma agência do Ministério do Trabalho. Vamos também estar disponibilizando a listagem das pessoas que estão com a carteira aqui, para que venham. Às vezes alguém vai se comunicando, vem até a agência. E lembrando que a carteira de trabalho digital agora, nós estamos com um horário diferenciado para poder auxiliar as pessoas que tenham uma dificuldade em acesso à internet e até mesmo para fazê-la. No todo sábado, das oito ao meio-dia e da uma às dezoito horas. Então, vamos lá.